Reviravolta em Terra e Paixão. Afinal de contas, tem salvação a novela de Valsir Carrasco? Esse é o nosso assunto a partir de agora. Mas antes, pessoal, pedindo seu apoio aqui ao nosso trabalho, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante para o nosso trabalho, tá certo? E eu já peço aqui de cara para você deixar o seu comentário, diga que cidade você está falando, porque é muito importante. Bom, a partir dessa segunda-feira, uma semana de reviravolta em Terra e Paixão. Novela que tem tido dificuldade de superar a audiência de outros sucessos, inclusive de Travessia, que teve uma reta final ali acima dos 30 pontos, e claro, de Pantanal, que foi o último grande sucesso da faixa das nove. Eu falo aqui de cara a minha opinião, acho que é uma novela de grandiosas atuações, mas acho que é uma novela que gira muito em torno da mesma história durante muito tempo, e isso acaba desinteressando ao público, na minha visão, não se a de vocês, campo de comentário está liberado para a gente dialogar e trocar interatividade. Mas voltando aqui, eu vou falar o que vai acontecer. O Valsir Carrasco, gente, está negando que essa reviravolta está sendo antecipada, porque este tipo de mexida, principalmente no Novela das Nove, que é o horário mais cobiçado da televisão, ele acontece lá para o capítulo 100, e ele está sendo adiantado para hoje, a partir de hoje, que é o capítulo 49, ou seja, na metade do tempo praticamente previsto, mas como eu disse, Valsir diz que não. E aí a gente vai ter muita coisa acontecendo essa semana. A principal delas será a descoberta que o Antônio La Selva, que é tão imponente, se acha mal-educado, grosseiro, estúpido, ele, na verdade, é corno. Ele vai descobrir que a Irene teve um filho fora do casamento com o Ademir, que é o seu irmão. E quem vai descobrir isso? Será o Caio, o Cauã Raymond, através daquelas cartas que Cândida, personagem de Susana Vieira, havia deixado antes de falecer. Certo? Isso vai gerar uma série de situações, porque, é claro, jamais o Antônio La Selva aceitará seguir nesse casamento com a Irene, que vai provar da Rua da Amargura. A verdade é essa. Além disso, ela tentará se vingar do enteado, do Caio, e, em paralelo, Daniel entrará em uma depressão profunda, sofrerá um grave acidente e, segundo as informações, irá morrer esta semana, movimentando por completo a trama de Valsir Carrasco. Além disso, teremos a personagem de Aline, que está em uma relação com o Daniel, uma relação extraconjugal, porque ele tem um noivado, vai ficar viúva mais uma vez, porque ela ficou viúva no primeiro capítulo e ficará viúva esta semana. Mas, ao que tudo indica, a moça é rápida, é prática, porque vai se aproximar de Caio, um dos seus boys magias que acabaram sobrando ali na trama. O que me parece que é o único verdadeiramente apaixonado, porque os outros dois dizem que amam, mas continuam nas suas relações, mas isso é uma outra história. Além disso, a plantação, na verdade, de milho vai pegar fogo também por conta da Irene. Então é uma semana de muitas mudanças. Me parece, gente, a olho nu que vai aquecer a novela. Agora, isso é o que eles vendem num videozinho ali de um minuto e trinta. o que vai ao ar, o ritmo disso será muito importante. Primeiro, se vai ser num ritmo que prenda o telespectador. Segundo, se vai ser somente a sua semana esse ritmo de vai e vem ou a gente vai ter esse ritmo mais para frente. Porque não adianta fazer uma semana de impacto e depois voltar ali para o looping, ficar dentro do mesmo cercadinho dos assuntos, que isso que é importante. Então, acho que é promissor, mas quero aguardar e tomara que a novela aconteça porque a novela acontecendo é bom para todo mundo. É bom para a Globo, é bom para os artistas, perdão, é bom para a gente que assiste, é bom para a gente que faz conteúdo aqui no YouTube. Agora, quero a sua opinião. Deixa aqui embaixo para mim porque é muito importante. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like porque é muito importante. Tá certo, gente? Bota aqui na tela, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, diz de que cidade você está falando aqui e eu te conto no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima!